Música Bom, Grêmio, boa palestra aí, manda bala Boa noite, meu nome é Grêmio Caruso Pessoal Bom, e o motivo de criar rotas parametrizadas em Goa É porque a biblioteca nativa do Goa não dá suporte a isso Então você consegue criar rotas fixas Você consegue pegar parâmetros de uma query string, por exemplo Mas você não consegue utilizar rotas parametrizadas A não ser que você utilize as bibliotecas já conhecidas Como o Bruno Amantes, Zeco, Jim, enfim Você tem uma infinidade de bibliotecas Falando rapidamente, meu nome é Guilherme Caruso Eu sou engenheiro de software no Docs Uma startup que trabalha com tecnologia que os garotos descolados usam Então inteligência artificial, machine learning, blockchain Quem tiver interesse em trabalhar com Goa E essas tecnologias a gente também está com vaga de júnior a sênior Então, só me encontrar aqui através desse arrobrinho e me mandar informação Que a gente conversa Então, o que são rotas parametrizadas? Só para eu entender aqui Quem trabalha 100% em back-end? Então, é boa, né? Beleza Só então para deixar claro Essa é a carinha de uma rota parametrizada Onde você tem uma parte fixa E uma parte onde você vai consumir recursos Com alguma informação Seja ela no seu front-end ou seja ela no seu back-end E por que a gente utiliza esse tipo de rota? Além dela facilitar muito a vida Na hora que você está fazendo a manutenção do código Você consegue ver de forma explícita o que está entrando Principalmente no Goa, que a gente fala Onde você não tem a visão da query string que você está esperando A rota parametrizada facilita nesse processo de manutenção E além disso, ela facilita no momento dos testes Que a gente acabou de ouvir Que é uma coisa que é bem engraçada Foi bem fácil testar ela para ter um coverage de 100% Utilizando rotas parametrizadas Já que você não fica batendo em vários lugares Você vai no ponto exato Aqui eu tenho alguns exemplos de rotas parametrizadas Então, o Facebook utiliza, o Pinterest utiliza E até mesmo o Reddit Outra dica de vaga Se alguém me mandar interessado em trabalhar lá no Reddit Na equipe do Reddit com o Goa Também pode me mandar que eles estão procurando gente E eu consigo apontar vocês para lá Bom, então Antes da gente começar a falar exatamente de rotas E de como a gente aplica esse tipo de rota no Goa Criando uma biblioteca, obviamente A gente precisa entender como funciona um servidor básico em Goa Então, para quem não tem muito contato Ou acabou de entrar na linguagem Esse é um servidor básico Onde você tem o seu pacote e-mail Você passa, inicialmente, ali Utilizando a biblioteca HTTP dele Uma handle func Utilizando uma rota fixa Uma handle function Onde você define um header E o que vai ser passado Inicia o seu server Seja ele com um log fatal Ou utilizando aquele if Erro diferente de new Você passa ali para a ativa do erro E se você rodar Fazer a chamada dele Ele faz esse processo Com poucas linhas de código E caso você queira pegar qualquer tipo de informação Utilizando uma query string, por exemplo Basta você também utilizar o recurso O método que o próprio HTTP request libera Que é o url.query.get E você passa ali Qual a query string que você quer pegar O valor que você quer pegar Bom, então a gente vai falar um pouco de lotas parametrizadas E essa apresentação Ela vai ser focada um pouco nesse projetinho Belt Que é um projeto meu Que eu criei a fim de estudar e entender E não simplesmente ficar utilizando bibliotecas Que o mercado já conhece Porque algumas delas são muito boas Mas quando você vai olhar ali o código delas no GitHub Tem um monte de coisa Que muitas vezes você não sabe para que faz E eu acredito muitas vezes Que a maior parte é lixo Que eu estou colocando no meu código E que pode ajudar a diminuir performance Dentro dela Então, para quem quiser Dar por request Depois da apresentação Colocar alguma lixo Também está aberto para isso Então, antes da gente começar A falar de lotas parametrizadas A gente precisa entender O que eu considero como o famoso quarteto HTTP Que é algo que quando você pesquisa no Stack Overflow É o que mais vem As pessoas têm muita dúvida Que é entender a diferença entre esses caras Que são o equivalente a farmácia com PH E farmácia com F Que é o Handle Funk O Handler Funk E o Handler Então, muitas vezes as pessoas falam de um Pensando que é o outro Interpretam um de forma diferente Então, só para deixar bem claro Que o que tem R é um tipo E o que não tem R é uma função Nativa do próprio pacote No fim, eles acabam sendo a mesma Tenham a mesma utilidade Depende só do modo como você vai aplicá-los Então, por exemplo O tipo Handler é uma interface Que coloca um método de server De server HTTP Onde você precisa obrigatoriamente Passar para ele um response writer E um request Então, o modo de implantar Esse tipo de interface É quando você não quer criar Uma Handle Function Que é aquela ali Onde você cria uma função específica Você normalmente vai fazer uma tratativa De tudo que for passado para você no request E no fim Você só faz Ali o processo de resposta Do servidor, enfim Então, o Handler Funk Como é utilizado no server HTTP Também já disponibiliza Quando você inicializa ele O próprio server HTTP Então, no fim um é o outro E Isso acaba confundindo bastante E a aplicação das funções É basicamente a mesma Para os dois Então, você define um pattern E um handler Para você utilizar O que eu quero trazer É esse caso Onde a gente vai ter Uma única rota Chamada Barra Goffer Um parâmetro cor E os nossos Goffers Vão solicitar ali Uma cor E no fim Eu consigo dizer para ele Qual foi o parâmetro passado Esse parâmetro depois Na minha rota Eu consigo tratar de qualquer forma Trazendo através de um ID de usuário Trazendo através de um tipo de produto Enfim Tudo isso vocês conseguem aplicar Tanto para o front-end Quanto para o back-end Então, a primeira coisa Que a gente tem que pensar É como a gente cria um router O router é quem vai disponibilizar Todos os métodos Que vão facilitar o processo De criar uma rota parametrizada Não só a parametrizada Como as nossas rotas fixas Então, a gente vai acabar Só prescrevendo alguns métodos Da biblioteca nativa do Go Então, essas são as struts padrão Que a gente vai usar O primeiro é o router Que vai ser o responsável Por agrupar todas as nossas rotas Fixas e finais E todas as nossas rotas construídas As nossas rotas Elas têm ali Ela vai receber algumas informações Como o caminho Então, a gente tem o path A gente tem o handler Que é a handler font Que vai ser chamada No momento que eu chamar a rota E ali eu tenho os parâmetros Que são do tipo strut Que é uma variável Eu poderia ter usado o map ali Utilizando chave e valor Mas eu achei que ficaria melhor De forma explícita Passando ali o nome e o valor E as rotas construídas Elas têm um path temporário Que vai ser o path Que eu vou passar No momento que eu inicializar ela Colocando lá os meus parâmetros Eu tenho o handler Que vai ser chamado Eu tenho aqui Um map de variáveis Que vocês vão entender Um pouquinho mais pra frente A key route Que eu chamo A parte fixa da minha rota Então, por exemplo Se eu tiver uma rota Barra gof Barra parâmetro cor Barra busca alguma coisa Alguma informação Ele vai deixar só Essa máscara fixa Indicando pra mim Que existe ali Uma variável Que eu vou criar Em tempo de execução E eu tenho os métodos Que são os métodos Permitidos pela rota Get, post, push, delete Então, criando um router Dentro da biblioteca Eu crio uma variável Chamada main router Vindo um pouquinho Do universo Java Eu utilizei Um conceito de singleton Pra fazer o preenchimento Desse router Então, toda vez Que eu chamar Essa função router Ela vai disponibilizar Pra mim Esse router vazio Ela vai inicializar Esse router vazio E automaticamente Ele vai iniciar Duas rotas A primeira é a health Pra quem utiliza Microserviço Já apiaria a função Pra você utilizar E ficar consultando Se a sua aplicação Tá em pé ou não E ela utiliza também A gente cria aqui Uma rota só com barra Que eu vou falar Um pouquinho mais pra frente Quando eu chegar No conceito mesmo De rotas parametrizadas E caso eu já tenha Feito esse processo Ele só me devolve A minha routing Então eu não fico Criando N routers Dentro da minha aplicação Aqui eu só mostro Como é a minha RenderFunk Pra a health Bom E aqui o código main Vai ficando assim Então a gente começa A inicialização padrão dele E dentro do pacote main Eu podia ter colocado Isso fora Sem nenhum problema Eu tenho ali O meu router A partir daí Eu já tenho Toda a estrutura necessária Pra começar A compor o meu serviço Bom Dá pra ver Que eu não sou muito bom Em PowerPoint E na apresentação Não sei se dá pra enxergar Todo mundo dá pra enxergar Direitinho Mas eu vou explicando Parte a parte Do código Porque O pacote HTTP Do Go Ele já disponibiliza Pra gente A função HandleFunk Só que aqui Eu vou criar também Uma HandleFunk Só que pro meu pacote Router Então Eu colocando aqui Que essa função Vai ser executada Só pelo router Eu solicito Pra que a pessoa Me passe O caminho E ela me passe Também O HandleFunk Além De um slice De métodos Que são os métodos Que eu vou permitir Que aquela rota Acesse Então eu começo A não precisar Ficar colocando Aquele if Dentro da minha HandleFunk Dizendo Se r.method Igual a get Devolve Se r.method Igual a post Executo Aqui eu já faço Toda essa tratativa E eu me preocupo Mais com o código Que vai rodar Do que o código Que vai filtrar Então a primeira coisa Que eu faço Eu tenho esse método Chamado getBuiltRouteParamps Onde eu verifico Se existem parâmetros Na rota Que eu inicializei Então aqui eu usei Um azgetes bem Bem fortas Eu sei que dá pra deixar Mais bonitinho Mas basicamente O que ele faz Ele separa pra mim Aquela key route Que eu falei Então ele pega A rota fixa Que eu vou armazenar E também todos os parâmetros Que eu estou esperando Dentro dessa rota Então nesse processo Ele faz o filtro E devolve pra mim Aqui uma chave E os valores Se eu identifico Que os valores Não existem Ou seja Se eu identifico Que as rotas Não existem Eu venho aqui pra baixo Onde eu inicializo Uma rota Passando pra LPF Que é o LPF padrão Já que é uma rota Que não tem parâmetros Passo a handle E eu executo Esse método Chamado methods Onde eu faço Toda a inicialização Da minha handle function Que utiliza a biblioteca Padrão do Google Então em tempo de execução Eu começo a fazer A minha inicialização Então eu faço aqui Eu pego a minha rota Utilizo o método Methods Onde eu verifico Baseado num array De validação de métodos Então se o cara Colocou ret ao invés de get Pot ao invés de post Ele já valida isso pra mim E não deixa Eu inicializar uma rota Com um método inválido Então feita essa validação Aqui dentro desse processo Eu venho pra segunda etapa Onde eu verifico Se há uma rota Ou não parametrizada De novo No caso como não é Eu utilizo a própria Biblioteca padrão De handle function Onde eu passo O path E aqui eu tenho Uma função Que é o gate method Onde eu preparo Então eu tenho ali O gate method Onde eu falo pra ele Quais são os métodos Que eu quero que ele execute Então na verdade Eu estou inicializando A minha rota Como se eu estivesse Inicializando no pacote Inicial Só que eu já estou deixando O meu render function Com um middleware pronto E esse middleware É o que vai garantir Que só os métodos Que eu instanciei Que eu inicializei Aquela rota Seja aceito Então aqui eu verifico Se aquele método Da minha rota Está permitido Eu passo Se não eu devolvo Pra pessoa ali Um JSON Dizendo que existe um erro Que o método Não existe Pra aquela rota Não existe Então eu já tiro Um primeiro peso Na hora que eu estiver Fazendo ali a minha função Eu não preciso ficar validando Bom, então até então O nosso código está acima Então eu tenho aqui O meu router Eu tenho agora O router Eu disponibilizo Uma função HandleFunk Ali eu estou passando Uma rota fixa Onde eu coloco Pra ele O handlerFunk Que eu quero E o get Que é o método Que eu aceito E ali eu já inicializei O meu server Sem precisar passar nada No handle dele Deixando ali nenhum Mostra a mensagem E se eu rodar Ele já está mostrando aqui HelloOffers pra mim Então a gente já está Com a estrutura básica Replicada Da biblioteca nativa do Google A partir de agora A gente começa a entender Como realmente A gente inicializa As rotas parametrizadas Então voltando ali Pro new router Que é onde eu inicializo Eu tinha inicializado Essa HandleFunk Só com o barra Por tudo que você faz No Google Que você deixa o barra No final Então ali como eu só tenho Um barra Ele já automaticamente Está no final Independente do que eu passar Depois Na hora que eu fizer a requisição Ele vai cair aqui dentro Então se fosse Health barra Opa Tá aqui Então se fosse Health barra Nessa parte aqui Tudo que eu colocasse Barra health Barra alguma coisa Ele ia sempre cair nesse health Então ele já faz Esse controle pra você Então eu inicializo Esse barra Logo de cara Porque é a partir dele Que se nenhuma das rotas Já definidas Ali no começo Fixas Foram encontradas Ele vai cair dentro Ele vai cair dentro desse método Já que existe a barra E alguma coisa Não identificada Então automaticamente Ele vai cair Dentro desse método Que é o RedirectBuiltHout Então É esse método Que a gente está Utilizando E nele Eu volto Para fazer o processo E aí dessa vez Eu vou fazer aqui O GetRequest Parames Onde eu vou identificar Quais são todos os parâmetros E chaves Aqui dele Então Aquele método Que eu mostrei Que é basicamente semelhante Então Eu pego todas as informações Do BuildHout E inicializo aqui Um map de parâmetros E utilizando a rota E algumas Expressões regulares Que eu salvei anteriormente Eu começo a armazenar Essas informações Em chave valor de parâmetro Então eu consigo ver Que se eu tivesse lá O barra color O chave color Eu teria ali Color igual ao valor Que eu comecei a passar Na minha requisição Então Eu fiz a chamada Para o meu back end Dizendo Olha Eu quero um gopher Barra azul Ele vai identificar Que não existe um gopher Barra azul Mas existe um gopher Barra color E aí ele vai Automaticamente Como eu armazenei anteriormente Fazer o processo De adaptar Aquela rota Para o gopher Ser igual a azul E não ser igual Ao color E aí ele vai voltar Aqui para a minha BuildHoutlist Parâmetros Então ele vai ter aqui Deixa eu só passar aqui Beleza Então ele vai passando Todo esse processo Que é um processo Só de append Dentro da minha rota Que eu tinha E aqui ele vai fazer O processo de criar A minha rota construída Por que isso? Porque se a gente Ficar instanciando Criando rotas Em tempo de execução Toda hora ali Com HTTP Vai chegar uma hora Vai chegar uma hora Que se eu tiver Um milhão de usuários Eu vou ter um milhão De rotas escritas ali E aquilo vai ocupar memória Então na verdade Eu crio rotas Em tempo de execução Rotas parametrizadas Em tempo de execução Ela nasce Eu devolvo Com o parâmetro Que a pessoa Me passou E depois eu mato Aquela função Eu mato aquele método Para não ficar Consumindo memória Da minha máquina Então a ideia É de otimizar A performance Então aqui eu tenho O Create Beauty Route Que eu passo aqui O Beauty Path E todos os parâmetros Ele inicializa Essas variáveis Aí eu faço O Replace Então aqui eu fiz Todo o filtro De valores E aqui eu começo Ali meio com aquele Concate bem estranho Ali A trocar a informação Que eu tinha Pela informação final E aí Tendo uma rota Preenchida Então eu substituí O meu Color Que seria a minha variável Pela cor azul Por exemplo Aí sim eu inicializo Uma rota final Eu faço uma rota pronta Dizendo que é o Color Barra Blue Barra Azul Enfim Eu passo o Path Passo os parâmetros E devolvo essa função Se eu fizesse isso Já estaria funcionando Já estaria perfeito O problema é Eu teria que chamar Duas vezes Para ele reconhecer Que o método Que o método Está ali E existe Então ele Primeiro ele iria montar Como eu tenho a minha rota Existindo agora Como uma rota fixa Quando eu bater de novo Ele vai identificar Que aquela rota existe Nesse caso Eu fiz uma segunda função Chamada set route Paramps Aqui Onde eu utilizo O server HTTP Para no momento Que ele construir Aquela rota temporária Eu já rodo ela Através das chaves Beleza? Através das rotas Através da rota construída Eu já passo aqui Para ele Utilizando o context Pegando ali o context Do meu request Eu já passo isso Para dentro da minha rota O context Para quem não sabe É um meio De eu modificar O meu request É um objeto Dentro do request Que eu consigo Colocar valores Ali dentro Para depois buscar Aquele valor Eu consigo armazenar Como chave valor Então por isso Que lá o variável Eu utilizo aqui O variáveis Para utilizar o context Então eu passo Um chave valor Para o meu request Que toda vez Que eu chamar ele Lá no final Eu consigo recuperar Que é assim Que eu vou recuperar ele Dentro da minha função Então uma vez Que eu defino isso Que eu faço esse processo Eu já consigo rodar aqui O router handlefunk Utilizando aqui O parâmetro color Então se eu chamar No caso Essa função Show color Ele vai mostrar Que a cor do golfer É desconhecida Porque eu não estou conseguindo Pegar dentro Da minha handlefunk O parâmetro Que eu passei Na hora da requisição Para isso Eu tenho Algumas Essas pequenas funções Aqui Só para fazer esse processo Então eu crio Um struct Do tipo Parâmetro receiver Que eu passo Para ela Nada mais Do que o request Eu pego o request Onde eu passei Com o context Todos aqueles valores Lá dentro Então eu pego Todos os valores Da rota Jogo dentro Do request E aqui Eu preencho ela Então eu tenho Uma função How de variáveis E uma vez Que eu tenho Esse método Que devolve Para mim O parâmetro receiver Eu tenho Toda vez Que eu passar Uma variável Para ele Ele vai lá No meu context Vai pegar O valor da chave E vai preencher Para buscar Aquele valor Então eu consigo Dizer que Eu quero O valor color Eu quero O valor body Eu consigo Baseado na variável Trazer essa informação Então Aqui eu tenho O belt route Parâmetros variável Onde eu passo O request Que vai fazer A leitura Daquele context E dentro Do context Eu uso Do get var Que aí eu falo Que eu quero Pegar exatamente O color Que foi passado Uma vez Que eu pego Esse color Que foi passado Eu posso Utilizar ele Para analisar As rotas As variáveis Que eu passei Na roda Então eu tenho Aqui a cor do gol Que é azul Porque eu passei Barra azul Eu tenho a cor do gol Que é roda Porque eu passei Rosa e roxo Porque é roxo E aí Algumas curiosidades Adicionais Eu não sei Se ficou tão claro Eu acabei Falando um pouco Um pouco rápido Eu sou É o meu primeiro Me-tape Então me desculpe Utilizando todo O conceito Que eu passei Você também consegue De maneira bem simples Só utilizando O que a gente já tem Criar um Handle Group E dentro do Handle Group Utilizando Raulger Também utilizar Uma sub-handle Funk Então você Ao invés de você Precisa criar Toda vez lá Barra pi Barra gopher Barra gopher Você pode criar Um grupo Barra pi E dentro Quantas rotas Você quiser Que recebam Aquele componente Aquela informação Então aqui eu tenho Eu matei O que eu tinha anteriormente Então eu tenho Agora um Raulger Handle Group Onde eu passo Barra pi E dentro eu passo Sub-rotas Que vão fazer O mesmo processo Com ou sem Aquele parâmetro De rotas Então eu consigo Fazer Essa Essa leitura De informação Então é isso Se alguém tiver Alguma dúvida Eu tenho Uma observação Cara Tipo Eu lembro quando você Mandou o código Dessa parada De me dar uma olhada Assim no outro cara E aí Quando eu vi A primeira coisa que eu falei Foi tipo Cara A abstração é uma benção A abstração foi Que fez a gente sair Tipo De go to Para um for da vida E evoluído Isso com o Mac E a gente tem Javascript E subsequentes Mas velho Eu acho muito louco Porque ajudou A eu bater o olho Por exemplo E a saber O que tem que acontecer Sei lá Vou encadear uma rota Numa outra rota E depois isso tudo Mesmo que eu tenha Sei lá Umas cinco rotas encadeadas Eu ainda consegui Bater o olho E entender Então tipo Eu achei isso muito louco Porque Velho É tipo A minha é o seguinte É tipo Performance é importante Mas não é tão importante Talvez Quanto a legibilidade Do código Para uma outra pessoa Que vai ver Afinal É legal a gente ter Um negócio performático Mas talvez O tempo que a gente Perca a performance É o tempo que a gente Perde para um desenvolvedor Tente entender O que está acontecendo Eu achei muito louco Só pelo fato De tipo Caralho Eu coloquei um link De abstração Interessante Ao ponto de Tipo Eu consigo bater o olho E ver Só que o único foda É o foda De escuro O problema do Google Em si E o cara vai olhar isso Vai tentar aplicar No dia de dia de trabalho De ele Mas não vai Tentar colocar Na biblioteca Para outras pessoas Usarem E outras pessoas Não vão usar Já que o problema do Google Tem muito Esse negócio de usar Tudo que é built Que é linguagem E for uso Todo mundo Só que Tipo O meu bem É muito Vou colocar isso Em uma balança A balança é o seguinte Não vou colocar Muitas libs No projeto Para ficar dependendo Só de libs Mas também Não vou tentar Fazer tudo na mão Para inventar A hora Toda hora Mas eu achei Muito a hora Da libs Foi o sistema De bater o olho E conseguir ver O que está acontecendo Que método está batendo Não ter que lidar Muito com o ponteiro Da vida E conseguir responder Uma requisição Que é o que eu quero Só que eu quero Responder Para entregar O valor do usuário Porque tipo Velho A engenharia sós Codificar Isso tudo existe Justamente para entregar O valor do usuário Então o que importa Não é a quantidade de código O que importa É você entregar O valor do usuário Mais rápido que possível Mas por isso que eu achei muito bom Por isso que eu vejo Muito o valor da empresa Você tentou Você tentou Você tentou já Fazer um teste de performance Sim Isso foi uma coisa Que até no grupo Do Telegram O pessoal Cobrou Eu acabei não fazendo Teste de performance E acabei já jogando Isso para a produção Foi um grande erro Fazer isso já Jogando para a produção Mas ele está Funcionando muito bem Eu digo Eu vou fazer esse teste Para mostrar E até vou disponibilizar O MeetCamp Mas hoje ele já está Suportando uma aplicação Que tem uma média De 750 De 500 requisições Por segundo Então ele já Já consegue Suportar em uma carga Pequeno-média Para Uma sugestão Assim Acho que o Martini Acho que a maioria Dos frameworks Web Para Gol Eles usam O HTTP Halter Do Julien Schmidt A questão é Se você conseguir fazer Um Que fique tão performático Que ele também Suporta Os names Se você fizer Ele ser tão performático Quanto Até mais Isso vai ser legal Porque Aí muita gente Vai até migrar Para a tua Lib Porque você Vai trazer mais Performance Para a aplicação Então é legal Só uma coisa Para você Comparar Aí Porque É bacana Porque tem Assim Você pegar A maioria dos frameworks Web De Gol Está todo mundo Pedurado Dando esse cara Para a Halter Ninguém reescreveu Aí acho que foi Um pouco É Talvez Assim Nem Então Só para mostrar Para o Igor Que nem todo mundo Faz na unha Assim Muita gente Reaproveita Dependendo do código Igual o de Mongo Por exemplo Como dos Alives E tal Mas só fica a dica Porque Às vezes compara Às vezes é legal Aí até você Pô Toma o começo Performance Ou até mais rápido Às vezes Às vezes Às vezes o pessoal Está até acostumado A usar o mesmo O próximo passo Vai ser fazer Exatamente Obrigado Aí na comparação Você chegou a brincar Um pouquinho com o Tio Com o Lux Que também são Sim Eu utilizei Como eu falei Eu confiaria hoje Mesmo sendo meu Essa criação Eu confiaria mais Hoje em utilizar O Lux O Gin Utilizar Todos esses Já tem um histórico Dentro Até mesmo Da comunidade O que eu sinto É que Quando você utiliza Uma Lib É muito difícil Você encontrar Uma Lib 100% pura Então Às vezes Você entra Naquele efeito Cascata Que você pega Uma Lib Que tem 10 Libs E aquelas Libs Lá dentro Tem mais Libs Então você começa A gerar Aquele efeito Cascata Que de repente Você não sabe O que está acontecendo Por trás E aí dá um bug Uma queda de performance E você não consegue arrumar Então A criação do Belt Na verdade Foi uma necessidade Não só de performance Mas também de controle Então a gente Precisava de um router Controlar um router Mas ter um controle Para se der algum problema Porque como a gente tem Principalmente no Bot Um contrato De tempo de resposta Se começa a demorar A gente tem que pagar a multa Então é melhor você ter um controle Na mão Óbvio Reinventar a rota Nem sempre é bom Mas às vezes Você entender o que está acontecendo Passa a ser melhor Aí o controle Que para mim Eu acho legal Ainda usar a vendorização Porque se der algum problema O cara subiu Eu tenho um código Mais alguma dúvida Pessoal Então Obrigado Guilherme Obrigado Valeu Obrigado Obrigado Legenda por Sônia Ruberti